Pessoal, então eu vou compartilhar com vocês agora o restante dessa divisão exata. Então esse início aqui foi aquilo que a propassonei da aula, situação problema, 18 dividido entre 6. Como que a gente pode fazer essa divisão? Então observe como podemos fazer para resolver 18 dividido por 6. Esses dois pontos também significa dividir, tá? Então mentalmente a gente recorda a tabuada do 6, armamos a conta, 18 dividido por 6. Então 3 vezes 6 dá 18, não sobrou nenhum bombom, tá? Ou seja, sobra 0. Podem copiar isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Podem copiar nesse começo aí, tá? É pra pular linha, sora, pra depois responder? Não, é pra copiar do jeito que tá aí. É pra pular linha pra depois responder a conta? Não, é pra copiar do jeitinho que tá aqui. Do jeito que tá aí. A conta vocês vão copiar embaixo. Ô, sora! Hã? Obrigada. Sora! Pode falar, Lorena. É, pergunto. Quando a gente escreveu aqui dos bombons, a gente não era pra responder ou era? Não. 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 Agora vocês vão copiar isso que tá aqui, ó. Mas essa... Embaixo é só uma linha pra escrever embaixo? Isso. Pula uma linha daquilo que você já copiou e copia isso que tá aqui agora. Tá. Ah, tá. Obrigada. Professor, seu neném tá chorando? Tá. 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 É um pássaro, né? Fica silêncio, calma. Escuta. O que ele tem? O meu? Aham. O que ele tá? Não, nada. Que ele tava... A gente tava... O Matheus tava tentando dar comida pra ele e ele não quer comer. Aí, ele chota. Gente, quem que ele tá com o pai? Muda, por favor. Muda, por favor. Vou colocar todo mundo no mundo. Vou colocar todo mundo no mundo. Olha, tá muito bugado, meu. Tá, eu vou pôr todo mundo no mundo, tá, gente? Ai, a Marina tá escrevendo. Ai, a Marina tá escrevendo... Ai, ela tá falando aqui. Pro... Peraí, Mara. Deixa eu... Vou ter que tirar aqui pra eu poder ler o seu. Peraí, Mara. Mostra aí de novo. Pro... Olha como... Eu fiz. Pode mostrar. Pode mostrar. Ah, travou o seu. Ah, você já fez aí a conta, tá? Tá bom, Mara. Tá bom, Mara. Vou voltar outro. Mara, você coloca... Slide. Fala com o slide, por favor. Tá aí. Peraí, gente. Só um minuto. É, Sônia. Eu ia falar isso que tava bugadante. Um monte de negócio aqui embaixo. Eu também. Omar. Marina. Como você já copiou aí, só coloca esse daqui, ó. Não sobrou nenhum bombom do zero, tá? Que é a observação. Por isso que é uma divisão exata. Tá, gente? A divisão exata é essa quando não sobra nada. Que a gente consegue dividir o que nós temos em partes iguais. Que nem, ó. Eu não tinha 18 bombons? Eu consegui dividir em seis, né? Em seis crianças. Aí, ficou três bombons pra cada sobrinho. Deixa eu voltar aqui. Podem copiar esse. Podem copiar esse. O que é a gente tem que se mudar. Então, vai lá. Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer na lousa de novo, Sara. Só termina de copiar aí, porque eu tenho que pôr o computador ali pra você poder ver. Pessoal, terminem de copiar pra eu poder explicar de novo, tá bom? Tá bom, calma aí, Sara. Eu vou fazer um negócio da tabuada do C. É só copiar do jeitinho que tá aí. Sara, o legal é que eu gosto da tabuada do C. Isso pra mim é uma das mais fáceis. A mais fácil é a do 5. Não, nada a ver, Sara. A mais fácil é a do 1, do 10, do 1000. A âmba junto é a do 0, pô. É mesmo. Eu não tô gritando, eu tô gritando, eu tô gritando, calma. É do 0. Não, mas não, o seu volume tá muito alto. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Obrigado. Obrigado. Música mal aleatória, né? Que música mais aleatória? Quase nenhuma. Então, né? Então, todas as músicas que a pessoa... Todas as músicas que cantam aqui na aula, eles conhecem o amor de todo mundo. Agora dá pra ouvir, Chih. Má, eu tô te ouvindo agora. Agora dá. Por favor. É porque eu pus perto. O que é que tem acontecido, Má? Hoje tem 21 pessoas. O que? O que tinha acontecido? Abaixo, vou ver. Não sei. Pessoal, todo mundo... Caraca, tá dando mó eco. Pessoal, todo mundo terminou de copiar? Ô, Pró, aqui eu tô... Não, Sônia, eu tô quase acabando. Eu terminei, Sônia. Eu tô quase acabando, Sônia. Eu vou explicar essa divisão de novo. Eu terminei, Sônia. Olha. Ó, Sônia, eu terminei. Muito bem, Luca. Ô, Pró, aqui eu tô falando por outro celular. Ah, tá. Aqui os dois slides, tá, Sônia? Tá bom. É que eu tô com a câmera em um e o áudio em outro. Ah, tá. Eu indiquei tudo com setas. Tchau. Já é três e vinte e oito. Três e vinte e seis. Eu acho que o meu relógio tá meio que errado. Deixa eu ver. Eu vou confirmar aqui no meu computador. É, vinte e seis mesmo. O meu computador tá falando que é vinte e oito. Mas é vinte e seis. Depois ele vai lá no horário e troca. É vinte e cinco. Depois ele vai lá no horário e troca. Vinte e seis. É vinte e seis, Eduardo. Eu tô errada. Ai, minha, não tô antes, né? Tá bom. Cara, você pode confirmar com... Eu no meu celular também, que era isso. Gente, Guilherme e Igor. Guilherme e Igor, pode parar de falar os dois. Já terminaram de copiar? Já. Então pode ficar em silêncio. Pode ficar em silêncio. Quinta. Quando é que a professora de inglês vai chegar? Três. 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 Eu vou pôr aqui pra eu explicar essa divisão. Capovila, tá me ouvindo? Sim. Então, presta atenção aqui na Pro, que eu vou explicar a divisão. Divisão, você já ouviu falar o que que é? Quando a gente reparte as coisas igualmente. Essa foi a ideia de repartir. Então... É. Deixa eu só abrir a tela aqui. Eu tinha feito a continha aqui. Dezoito dividido por seis. Então, nessa conta, dezoito dividido por seis, eu preciso pensar que eu tenho dezoito bombom e eu quero dividir entre seis pessoas. Aí, como que eu inicio essa minha divisão? Começando pelo número aqui, ó. Unidade e dezena. Eu tenho um. Uma dezena, eu consigo dividir por seis? Não. Não. Aí, eu vou juntar aqui, ó. Dezoito. Dezoito dividido por seis. Eu tô falando da tabuada do seis. Aí, você pensa na tabuada do seis mentalmente. Que número vezes seis dá dezoito? Né? Se tem número... Hã? Três. Três. Aí, você... Na tabuada do seis é o três. Isso. Igor, eu vou pedir a gentileza de você ficar em silêncio, porque eu tô explicando pra tudo. Tá? Quem já sabe, gente, fica aí. Só ensinei isso pra quem não entendeu conseguir compreender. Então, Sara, pensa aí junto com a Pro. Que número vezes seis, olhando a tabuada aqui, ó, dá dezoito? Tá, Malu, na frente. Hã? Três. Três. Então, três vezes seis, dezoito. Coloca o resultado aqui. Aí, você faz uma continha de menos. Oito menos oito, zero. Um menos um, zero. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Pra ver se sobrou algo. Vinte e cinco dividido por cinco. Então, eu tenho vinte e cinco balas e eu vou dividir entre cinco crianças. Que número vezes cinco dá vinte e cinco, Sara? Tabuada do cinco, tá? Sempre que o número estiver na chave, é a tabuada desse número que eu vou precisar saber. Cinco. Cinco. Muito bem. Então, ó, cinco vezes cinco, vinte e cinco. Coloca o resultado aqui. Nossa, gente. Peraí que parou aqui meu canetão. Põe o resultado. Seu canetão acabou a tinta. Não, é que a Pro passou um pano molhado e ele ficou... Agora ele tá falhando. Então, cinco vezes cinco, vinte e cinco, ó. Coloca o resultado. Cinco menos cinco, zero. Dois menos dois, zero. Tá? Sara, Capovila? Sim. Conseguiu compreender? Hã? Pessoal, mais alguém que tá com dúvida aqui, que a Pro possa ensinar, posso explicar? Nem. Tá, ó. Então, só recopro falando. O que eu vou explicar que eu sou meu nome? Toda vez que vocês verem, ó, o número dentro da chave, isso aqui é a chave, tá? É o símbolo da divisão quando a gente arma a conta. Esse número que tá dentro da chave é a tabuada que eu vou precisar saber. Então, nesse caso do seis, aqui do cinco, eu vou pôr uma outra pontinha aqui, ó. Que tabuada eu preciso saber agora? No vinte e um dividido por três. A do três. A do três. Isso. Que número vezes três dá vinte e um? Seis. 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 É vezes sete, Sô. É vezes sete. É sete. Então, ó, sete vezes três, vinte e um. Vinte e um menos vinte e um dá zero, zero. Por que que nós estamos falando em divisão exata, que é o conteúdo de hoje? Porque sobra zero. Quer dizer que se eu pegar vinte e uma canetas e dividir entre três pessoas, cada pessoa vai ganhar exatamente sete canetas, tá? Eu consigo dividir o número exatamente, não vai sobrar nenhuma. Tudo bem? Você não vai colocar, ô, Sô, mas você não vai colocar nenhuma divisão onde a gente não une os números? Por exemplo, o número que tá dentro da chave é maior, ele tem que unir. Só que você não vai colocar uma conta de número, não precisa unir? Ah, entendi. Por exemplo, o três é maior que o dois, aí uniu, pra ficar maior. Por que você não passa uma divisão que não une o número? Porque agora a gente tá trabalhando a divisão exata. E como eu só tô trabalhando com vocês, por enquanto, essa divisão exata com dois números, vai ter que fazer essa união sempre. Depois eu vou passar mais exercícios que não vai precisar unir, mas por enquanto sim, tá bom? Ó, vou voltar aqui o compartilhamento. Vocês terminaram de copiar esse? Sim! Não ouviu alguém dizer não? Tem as atividades. Deixa eu ver se eu consigo pegar as atividades e jogar aqui. E eu coloco... Deixa eu ver se dá pra fazer isso. Vamos lá. Eu queria colocar pelo menos os dois, um do lado do outro, pra que vocês copiem. Quem não terminou, consegui finalizar e quem já terminou... Ó, acho que aqui do lado vocês enxergam? Não também, né? Quem ainda tá copiando? Gente, quem ainda tá copiando? Ninguém. Ninguém? Então... Ô, senhora, um era pra copiar agora? Você só botou agora? Eu vou... É, aqui eu já passo... Então, eu vou passar esse. Deixa eu tirar aqui de novo. Então, eu vou fazer assim, crianças. Agora, vocês vão copiar os exercícios, tá? As atividades pra vocês conseguirem realizar. E aí, tentem fazer sozinhos, porque através de vocês resolvendo individualmente, dá pra saber se entendem ou não. Tá bom? Tentem fazer sozinhos. Pode falar. Tipo assim, ó. Pode olhar na tabuada. Claro, olhem na tabuada, mas fazem as atividades sozinhos. Não, só para fora. Não, só para fora. Não, só para fora. Olhem copiar, crianças. Mas, senhora, é a gente que vai resolver, né? Eu vou ficar feliz. Senhora, isso daí vai se aderir? Não! Não, ela colocou pra agora, né? Agora, eu tô sem tabuada. Eu perdi a minha. Ô, meu amor, mas... Eu tô pedindo pra fazer no caderno a tabuada. Eu acho que você tem no seu caderno. Eu já tenho até o seu. Pra fazer isso aqui agora, né? É, pra copiar agora. Copia primeiro, crianças. Pessoal, ó. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Eu vou deixar o pessoal aqui no mudo, porque senão fica todo mundo falando junto. Ó, vocês vão copiar aquelas atividades e vão resolver. Quem não tiver a tabuada, Sara, faz igual a Profes ali. Faz no cantinho do caderno. Não tem problema. Que tabuada nunca é demais. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão aprender. Tá? Então, podem copiar. Copia tudo. E depois vocês façam as respostas. Vocês façam as pontinhas. Ó, sora, sabe o que eu fiz? Ahn? É, eu gosto de botar... Eu gosto de escrever e já na hora responder. Daí, eu tirei uma foto. Daí, se eu perder, pelo menos eu já tenho a foto. Tá certo. Sora. Ô, sora, você tem que fazer isso? Você tem isso pra fazer? Só vai ter a tempo e dá pra eu passar esses quatro, por enquanto. Ô, sora. Já vou salvar. Olha a minha tabuada. Lô, depois, no finalzinho da aula, pra eu olhar, porque eu tô compartilhando tela aqui com vocês. Daí, você me mostra, tá bom? Pode ser? Eu vou, eu vou copiar, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tá bom. Para de assoviar Ah, por favor Professora, tem que fazer resposta também? E E E Sônia, faz um favor Pode falar Deixa o seu amigo Boa Deixa todo mundo mudo Eu já tinha colocado Mas alguém voltou Mas as pessoas ficam tirando Aí não volta mais Pessoal, é aquilo que a Pro fala pra vocês Eu não gostaria de deixar vocês naquela opção De vocês ficarem mudos eternamente Eu não gosto Eu não tô muda eternamente, eu tô tirando Falaram coisa que nem tem nada a ver Porque eu não tinha entendido na hora Porque daqui a pouquinho a Pro Paula vai entrar pra dar aula pra vocês Então eu vou conseguir só passar isso aqui Doutora É... Quero mais visual Não deveria ter um tem vinte e uma bolas de tênis em sete latas? Não vinte e uma bolas de tênis em sete latas? Hã? É assim, tem vinte e uma bolas de tênis em sete latas Daí, deveria ter, antes desse vinte e um Deveria ter tênis em vinte e uma bolas? Não, você leu o início? O número um é Reparta igualmente vinte e uma bolas de tênis em sete latas Vinte e cinco alunos em cinco grupos O enunciado é esse aqui, reparta igualmente Entendeu? Entendeu? Então você vai repartir vinte e uma em sete Vinte e cinco em cinco Doze em quatro Trinta e seis em nove Crianças, essa aula aqui Pessoal, essa aula da divisão A Pro vai também subir lá no canal do YouTube Então se alguém ficou com dúvida de como faz a divisão Entra lá pra rever Eu acho muito importante que vocês façam sozinhos E se não conseguir, não tem problema Olha a aula pra ver o que vocês estão com dúvida Tá bom? Ô, senhora, eu tenho uma... É todas as contas é de divisão? Sim Eu sou péssima em divisão Ei, quanto mais divisão, melhor Não é verdade Por quê? É muito difícil Adoro divisão Apesar de ser um pouco difícil às vezes Eu não Não é muito difícil, não, gente Oi É verdade Tudo bem, mas divisão não Os alunos Ô, senhora, quantas linhas eu pulo pra fazer a B? Sim Pode pular umas cinco linhas é o suficiente Tá bom Ai, eu fui muito bom Mãe Mãe Mãe, onde é o meu rascunho? O que é o total? Nesse rascunho aqui Cadê meu rascunho? Por que tem rascunho? Por que tem rascunho? Esse é o meu caderno de passagem? É, mamãe É, mamãe Olha Ai, tem que responder, né, senhora? Por causa que eu não teve como responder Porque eu... É claro Eu não tinha esquecido de responder Mamãe, mamãe, olha Olha o que eu consegui fazer Tá, vai Faz o seu som Ô, senhora Por favor Bota o dom no nudo E fala pra não te dar mais Eu quero Hã? Eu juro Toda vez que ela fica conversando Com alguém Eu tô deixando Não, você pode deixar no nudo Isso Tá Mudo fixo Pronto Pronto Bom, oi, Gu Bom, era isso do mudo? Deixei no mudo Posso fazer uma pergunta? Claro Lá na... É tipo assim Reparta igualmente 21 bolas de tênis em 7 Aí você tem que fazer, por exemplo 21 dividido por 7 Aí vai dar... Exatamente Tá Obrigada De nada Pessoal, todo mundo terminou de copiar? Não Não Eu estou na B Gente Gente, a Pro tinha pedido Que vocês copiem Copia primeiro e depois faz Porque a ProPaula vai entrar daqui a pouco Se você estiver copiando e resolvendo Não vai dar tempo Copia tudo e depois faz Eu não tô falando isso É que tá difícil copiar Por quê? Não tô acostumada com tudo isso pra escrever Ah, gente Tá muito difícil se acostumar Eu tô Eu já tô contendo Mas não tem mais Ô, Sora Eu... Eu... Pra mim, se a Paula chegar Tudo bem Porque eu tirei a foto Então depois eu... Depois da aula acabar Eu posso continuar copiando e respondendo Eu não posso Ficar todo mundo no mundo Sora, eu vou copiar C agora Tá bom Eu também tô nesse Ó, Sora Eu tô na mão Eu tô na mão Eu tô na mão Só pra saber O temporário mundo Pronto, eu terminei Marcelo, o Everton Já terminei Gente, eu não tô ouvindo Já terminou Quem já terminou Pode responder Sora, eu falo Já ressalei também Gente, amiga Tá falando O que que a gente já combinou? Se o amigo fala O outro fica quietinho Pra ouvir Lorena Pode falar Que eu não te ouvi Eu só fiz a A Pra saber Quantas linhas Mais ou menos Pular Entendeu? Ah, entendi Ai, desculpa, gente Onde você vai assim? Tem a ler O Pro, todas as suas contas São de dividir? Isso Todas as suas contas São de dividir? Tchau, gente Tchau, gente Acabei, Sônia. Quem acabou já pode resolver, tá? Eu já tô resolvendo. Tá? Ó, aquilo que a Pro falou. Tentem fazer sozinhos pra ver se vocês conseguem. Porque a Pro só consegue saber se vocês estão aprendendo quando vocês fazem sozinhos. Acabei. Ótimo. Quem acabou já vai fazendo. Bem bonitinho. Ótimo. É exata essas contas, Sônia. Hein, Sônia? Oi. É exatas as contas? Sobra zero? Não, é. Todas elas são exatas, tá? Tá. Pessoal, tem alguém ainda copiando? Não. Eu tô copiando a C. Eu tô copiando a C. Alguém tá copiando. Não, eu tô na C. Tô na D, na verdade. Crianças, então terminem aí, por favor, porque a Pro Paula de inglês daqui a pouco vai entrar pra dar aula dela. Não pode atrasar muito. Não pode atrasar muito, tá? Tá. Dora, mas aí é tudo bem, porque eu tirei uma foto. Aí eu vou conseguir copiar. Hã? Tudo bem, por causa que eu tirei uma foto, daí eu vou conseguir copiar. E eu também vou mandar no ClassApp, porque vai ter essa atividade. Ó, presta atenção. Tem essa atividade e eu vou passar mais algumas continhas de dever de casa, tá bom? Sôra, você vai passar, porque aí a gente coloca naquele negócio que a gente tem. O que é, Lorena? Eu não entendi. Você vai passar pra gente escrever na agenda? Não, eu mando no ClassApp, mas vocês sabem que tem dever. Tá. Tem dever de casa, então eu só vou mandar no ClassApp, porque a Pro Paula já... Senão vai ficar muito tempo pra escrever. Tá bom. Tá bom. Oi, Dior, tô falando mudo. Tô respondendo a C. Tá. Gente, terminaram? Eu vou ter que tirar. Pode tirar. Vou tirar, então, ó. Porque a Pro Paula, ela já tá esperando pra iniciar a aula dela. Tá bom, criança? Não vai ter as lições pra copiar de dever de casa? Hã? Não vai ter as lições pra copiar de dever de casa? Vai ter dever de casa, eu vou mandar, tá bom? Ok. Você vai mandar pelo ClassApp? Vou mandar pelo ClassApp. Oi, Paula. Olá. Olá. Calma, gente. O meu telefone tá aparecendo. A Pro tá com o primo. Tchau. Pera aí. Aqui, senhora. O meu pai não é muito bom de usar coisa no ClassApp. Mas é só seguir a data. Ah, filhinho da Pro que foi. Verdade. Nossa. Tá me deixando ver. Ele tá com bastante... Observador! Observador, namorado.